E aí, sertanejados! Estou aqui mais uma vez trazendo as novidades do Meio Sertanejo e também entretenimento sem enrolação. Só peço seu like no vídeo que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito para ficar por dentro das novidades. Gustavo Lima é o ícone da música sertaneja e dono de uma fortuna bilionária. Está no centro de uma onda de expectativa e emoção. Acontece, galera, que surgiram rumores de uma nova gravidez de Andressa Suíta. O ano de 2024 promete ser transformador para a família do cantor sertanejo, que já tem dois filhos, Gabriel e Samuel. Tudo isso, galera, porque Andressa Suíta está afastada das redes sociais, quase não está postando, nem curtindo e nem comentando nas publicações do marido, o que estava sendo muito comum. Pois é, o ano de 2024, segundo algumas notícias, pode trazer um presente especial para o cantor Gustavo Lima e Andressa Suíta. A chegada da tão sonhada menina. Embora a confirmação ainda esteja pendente, existe uma expectativa aí nas redes sociais entre os fãs e seguidores do casal. Eu vi vários comentários, galera. Será que é verdade? Tem alguns falando em impossível crise em relacionamento, mas eu acho que não, acho que está tudo bem. Na verdade, eu acredito que eles mesmos estão discretos, como sempre fazem aí, fazendo aquela desintoxicação que a Andressa tanto fala. Mas sempre trazem rumores aí e eu trago aqui para vocês, né? O que vocês acham? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Uma promoção incrível para vocês. Gustavo está fazendo esse violão. Eu e Bruno vamos assinar aqui. Participe da promoção, Gustavo. É isso aí, ó. Para concordar esse violão. Participe da promoção aí do Estado Civil. Música nova dos meninos, com a minha participação. Com muito carinho para cada um de vocês. Aproveite, comente todo mundo. Obrigado. Leiam as regras, leiam as regras. Porque se não ler as regras, vai perder o violão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.